Eu comentei com os senhores que logo que eu tivesse condições, eu falaria do divisor de frequência da NAR, né? Ele é um divisor de frequência de duas vias apenas. Você entra com um sinal nele, você vem numa caixa plástica, né? Você entra com um sinal nele e ele filtra, ele dá a saída para médios e agudos apenas. É bem pesado, as soldas eu fiz, que as soldas eram muito mal feitas. Eu dei uma melhorada nas soldas, que você sabe que eu tenho capricho nisso. Elas vieram muito rabujadas, muito imundas. E levantei o diagrama para dar uma olhada nele, né? Então ele tem entrada aqui, ele tem saída para médios e saída para agudos. Menos e zero db, menos dois, com atenuação de dois decibéis e atenuação de quatro decibéis. Então entra aqui, esses dois fios é mais e menos, aqui médio mais e menos, aqui menos o tweeter, mais zero db, mais dois db, mais menos quatro db, menos dois db, menos quatro db, com atenuação, controle de volume esses três pontos para o tweeter. Você escolhe qual ponto que você liga segundo o volume que você deseja. E bem montadinho, numa caixa plástica, os parafusinhos em cima, eu já botei o esquema aqui em cima, tirei a etiqueta, propaganda narra. Descer o esquema aqui para eu não esquecer. Tá certo? E vou comentar o esquema com vocês. Eu tinha prometido fazer isso. Eu tinha prometido fazer isso quando houvesse tempo, né? Então agora eu tenho apenas duas encomendas e elas não são para entregar imediatamente. Um rapaz no esquema de dois pagamentos ainda vai pagar perto do dia 15 e o outro pediu que eu esperasse um pouquinho porque ele está viajando. Ele não quer que eu termine por enquanto, não. Não quer que eu despasse também. Então aqui vocês têm um esquema. Nesse esquema está faltando o terra, o terra para os médios. Não, os médios estão com terra aqui e os tweeters estão com terra também. Tá, está tudo aqui. Está falando terra de entrada, né? Aqui é o mais de entrada. Tá, deixa eu mudar a lente aqui. Mudei a lente. Você entra com mais aqui. Passa por indutor de 0.25 do mili-H, quer dizer, um quarto de 1 mili-H. Insere, vai um capacitor de 22 microfares, é não polarizado, viu? Insere um resistor de 2R2 para o terra. Aqui é a saída do midi mais. O midi menos vai direto para o terra. Então aqui é a saída para o alto-falante de médios. Bom, mas embaixo você tem a saída para os agudos. Você pega o positivo. Atravessa um capacitor de 10 micro, um resistor de 2R2 aqui, é um PTC. É um dispositivo resistivo que quando aquece, ele aumenta a resistência. Então vai reduzindo a potência e protegendo o tweeter. Tá, ele tem poucos, uma fração de ohm, né? Uma parte de um ohm. E quando esquenta ele pode chegar a 5, 10 ohms. Protegendo o tweeter. O polo negativo do tweeter vai nesse ponto. E aqui, nessa rede divisória ao terra, que está ligado ao terra aqui embaixo. Uma rede divisória de tensão de 1,8 ohms em série com 1,8 em série com 2,2. Você vai pegar o fio tweeter mais positivo. Você pegar ele aqui embaixo, já ligado ao terra, você está... É o contrário. Aqui é 0 dB, tá? Então aqui é o 0 dB. Aqui é o menos 2 e aqui é o menos 4. Se você pegar o tweeter negativo no terra, você está com toda a potência do tweeter. Se você pegar mais em cima com resistência ao terra, é menos 2 dB. Mais em cima, é... É menos 4, menos 2 e 0 dB. Se você pegar o sinal aqui, é. Exatamente, é. Então é o inverso do que está escrito aqui. Ok? Se eu não estiver muito confuso o que de vez em quando acontece com essa minha idade. Bom, gente, isso é o que eu posso dizer para vocês desse divisor de frequências da NAR. Esperando ter sido um pouco útil para vocês. Só serve para Twitter e Remedios. Desculpem os erros que eu possa ter cometido. Eu não sou especialista disso. Mas, pelo menos, eu sou uma das pessoas que tenta colaborar com vocês. Um abraço. Um abraço.